Olá, malta! Para quem não me conhece, o meu nome é Luana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já devem ter reparado pelo título e não só pelo título, como eu também sou super, super perto da câmera, eu hoje venho fazer um Get Ready With Me com uma pequena Girl Talk. Bem, eu acho que Girl Talk já todos sabemos o que é que é, mas eu sei que há imensa gente que não sabe o que é que é um Get Ready With Me. Basicamente, eu vou estar aqui a preparar, vou estar a fazer a minha maquilhagem enquanto eu falo um bocadinho com vocês e respondo às vossas perguntas. E antes de começar, eu só queria dizer que eu não sei assim maquilhar muito bem. E eu só estou a dizer isto que é para as fiscais da maquilhagem não irem para os meus comentários dizer Oh my God, não é assim que se faz! Eu já há imenso tempo que queria ter feito uma Girl Talk, eu ainda não sabia que ia ser com o Get Ready With Me ou não, mas queria imenso fazer uma Girl Talk. E eu queria mesmo que vocês não tivessem qualquer tipo de vergonha ou medo de me perguntar o que é que seja, ou dizer o que quer que seja. E eu até gostei que vocês soltaram um bocadinho, eu sinto que se eu voltar a fazer este dia vocês vão soltar um bocadinho mais, mas vamos ver. O que fazer para parar com as dores menstruais? Bem, a 12 que a pessoa que fez esta pergunta é um bocadinho como eu. Todas nós sabemos que há aqueles comprimidos que a gente toma para as dores, esses comprimidos não funcionavam comigo. Entretanto, eu fui experimentar outros comprimidos não tão falados e também não resultavam comigo. E eventualmente cheguei à conclusão de que medicação não ia funcionar comigo para as dores menstruais, eu passo mesmo, mesmo muito mal nos primeiros dias. Então, eu fui à internet pesquisar por várias coisas que podiam ajudar, experimentei essas mesmas várias coisas e encontrei uma que realmente fez a diferença. Foi chá de canela. Porque aparentemente a canela ajuda com dores. Então, aquilo que eu faço é, eu faço um cházinho que eu mais gostar ou aquele que eu tiver em casa. Normalmente seria chá de camomila. Faço o meu cházinho de camomila, meto dois pavos de canela lá dentro, deixo atuar. E passado cerca de 20, 30 minutos, as dores já começam a amenizar bastante e passado uma hora já não tenho mesmo dores nenhumas. A minha melhor amiga está numa relação e caga-boa em mim, esquece dos nossos planos, está sempre com ela. Não sei o que fazer porque já lhe disse o que sinto e ela diz que não acha que o faz. Sei que devia ser mais compreensiva, mas quando já avisei estou a sentir-me excluída da vida dela. Tu disseste aqui que sabes que devias ser mais compreensiva, mas honestamente eu acho que já foste compreensiva o suficiente. O facto de teres pressado os teus sentimentos acerca da situação para com a tua amiga e a resposta dela ser Ah, eu não acho que faça isso, ela está totalmente a desvalorizar aquilo que tu sentes acerca da situação. Mas honestamente é super comum quando certas, e não devia ser comum, quando certas pessoas entram numa relação, esquecem-se um bocado dos amigos. Eu mesma já fui a pessoa a fazer isso, não vou mentir, mas os meus amigos vinham-te comigo e eu pedi desculpa ou eu explicava-lhes o porquê de estar um bocadinho mais distante. Na minha opinião, eu acho que tu devias voltar a ter uma conversa com a tua amiga e se ela voltar a desvalorizar os teus sentimentos, honestamente eu acho que tu devias deixar com que ela se afastasse. Porque acredita em mim, se alguma coisa correr mal naquele relacionamento, ela vai voltar a correr para ti. E depois a decisão é tua se realmente queres reatar essa amizade ou se vais cagar, porque ela também cagou em ti e só estaria a voltar porque algo correu mal na relação dela. Gostaria de receber uma educação sexual por parte dos meus pais, mas parece que é tabu. Para começar eu quero dar-lhes parabéns por seres tu a querer ter essa iniciativa de falar disso com os teus pais. Eu sinto que a maioria de nós dispensa ter essa conversa um bocadinho awkward com os nossos pais. E a verdade é que sim, pode ser meio estranho para alguns pais falar disso, mas eu acho que eles vão gostar do facto de estares à procura deles para isso, do que simplesmente ires para o mundo sem saber absolutamente nada. E por mais que esteja um bocadinho awkward ou que tenhas vergonha de chegar ao pé deles assim de primeira, joga-te só de cabeça. Esta pergunta é um bocadinho complicada, porque a verdade é que eu sempre tive, sempre, sempre, eu durante algum tempo tive imensos problemas com o meu corpo e eu nessa altura da minha vida, dos 16, 17 anos, eu não fazia nada para o mudar porque eu estava num lugar muito mal na minha vida, mesmo, mesmo muito mal. Era uma altura em que eu ainda estava a sofrer de depressão, então não era questão de ter vontade de fazer exercício, a questão é que eu não tinha vontade de viver, então eu não queria fazer nada. No entanto, recentemente, e eu acho que foi dia com esta pergunta, eu comecei a fazer mais exercício e até partilho-se com vocês tanto aqui no YouTube como no Instagram. E muita gente me tem perguntado onde é que eu fui buscar força de vontade. Malta, a força de vontade é vocês olharem para o espelho e dizerem que finalmente gostam do vosso corpo. Eu no último ano, nos últimos dois anos, não tenho sentido muito mal com o meu corpo. Eu recentemente comecei a fazer mais exercício, porque eu queria a minha cintura um bocadinho mais fina, a minha barriga um bocadinho mais checa, mas não era por não gostar do meu corpo, era mais por querer aperfeiçoar as coisas. Mas se a vossa força de vontade não vem de vocês próprios, é quando me fazem esta pergunta, ah, qual é a tua motivação? A motivação devia sempre ser vocês ficarem um bocadinho mais felizes, um bocadinho mais saudáveis. É verdade que as raparigas quando perdem a virgindade há um sangramento ou é só um mito? Não é um mito, mas também não é 100% verdade. Há pessoas que sangram, há pessoas que não sangram. Eu tenho imensas amigas minhas que nem sangraram, nem sentiram qualquer tipo de dor. Depois tenho outras amigas e inclusive eu, sangrei imenso e foi um bocadinho desagradável. Mas depende de pessoa para pessoa, depende também muito do quão à vontade vocês estão, em que circunstâncias é que isso está a acontecer. E eu sinto que há muita gente que ainda tem um bocadinho medo desta coisa toda de sangrar. Depende de pessoa para pessoa. Como demonstraram gás que estamos interessadas? Eu já dei vários sinais, mas ele não percebe. Eu honestamente não sei porque é que as pessoas ainda fazem esta coisa de dar sinais. Se vocês gostam de alguém, não é mais fácil dizer isso diretamente à pessoa. Sobretudo tendo em conta que é um rapaz, eles não são muito bons a apanhar sinais. Ou eles não apanham nada ou apanham coisas onde elas não existem. Então eu acho que o caminho mais fácil é mesmo chegar-os ao pé desse rapaz e dizer que gostas dele. Obviamente tens de encontrar a melhor maneira de o dizer, sobretudo tendo em conta que és tu que o conheces. E olha, se tiveres que ser rejeitada és, se não fores rejeitada, melhor ainda. Mas honestamente não perdes nada em tentar. Eu nunca consegui ser essa pessoa de mandar sinais. Eu quando gosto de alguém, quando eu tenho interesse em alguém, eu simplesmente digo à pessoa. Estou a parecer muito pálida. Provavelmente. Eu nunca consegui ser a pessoa de mandar sinais. Eu sempre quis as cartas todas na mesa. E também nunca tive muito medo de ser a rejeitada porque eu, por sorte, nunca me interessei ou nunca me apaixonei por alguém que eu sabia que não tinha interesse em mim. Mas sim, diga-lhe. E depois conta-me como é que foi. O que pensas de relações à distância? Como a maioria de vocês deve saber ou não, se não sabem vou saber agora. Eu estive numa relação à distância durante cerca de 2 anos e pouco. E honestamente, eu não sei qual é o tipo de opinião. Pediram para dar a minha opinião, o que é que eu penso. Eu acho que tal como outra relação qualquer, é algo que requer muita confiança, muito respeito, imensa comunicação, sobretudo comunicação, tendo em conta que não se vão ver ou não se vêem tantas vezes quanto um casal que vive no mesmo sítio. Eu sinto que há muita gente que acha que, ah, quando se tem uma relação à distância, é mais propício de algum dos dois trair. Malta, se algum dos dois trair, isso não tem a ver com a relação ser à distância, tem a ver com a pessoa que traiu ter um péssimo caráter. Eu acho que pode dar certo desde que ambas as pessoas se esforcem, ambas as pessoas queiram realmente investir nessa relação. Achas que existe pressão social para estar numa relação? Do meu ponto de vista, daquilo que eu normalmente vejo e observo, eu não acho que há uma pressão social para se estar numa relação. eu acho que as pessoas e sobretudo na nossa geração, nós é que metemos esse próprio peso e essa própria pressão em cima de nós. Eu digo isto porque eu tenho imensos amigos e não só amigos que me dizem, ai, eu queria boi estar numa relação, está toda a gente numa relação. Então eu sinto que não é uma coisa social, uma pressão social. É o facto de nós vermos que há x pessoas que estão numa relação e que estão boi felizes numa relação e nós queremos aquilo. É uma espécie de necessidade de nos sentirmos amados e sentirmos que alguém nos quer a nível romântico e a nível sexual também. Então não, eu não acho que haja uma pressão social para se estar numa relação, eu acho que somos nós que cometemos essa pressão em nós mesmos. Tirando, né, aqueles casos daquelas pessoas que têm família chata e que ficam constantemente a perguntar pelos namorados e as namoradas e quando é que vamos casar e ter filhos. Só pressão familiar mesmo. Como é que eu sei se estou a ter um orgasmo com o meu namorado? Eu só tenho uma coisa a dizer para esta pergunta. Se tu não sabes se tiveste um orgasmo com o teu namorado, provavelmente é porque tu não tiveste um orgasmo. Porque acredita em mim, se tu tivesses, tu ias saber. Qual é o conselho que tens para quem não se sente bem consigo mesmo para entrar numa relação? Quando eu escolhi esta pergunta, eu fiquei um bocadinho receosa com a resposta que eu ia dar, mas eu acho que se vocês não se sentem bem com vocês próprios, vocês não devem procurar uma relação. E atenção, eu não estou a dizer que vocês não podem e não devem entrar numa relação. Se acontecer, aconteceu. Mas eu acho que vocês não deviam procurar entrar numa relação amorosa, uma relação séria, se vocês têm problemas com vocês próprios. Porque isso pode trazer imensas inseguranças. Se vocês já são pessoas inseguras, pode trazer ainda mais inseguranças, mais frustração, um problema de comunicação muito grande. Mas obviamente vocês também, se já estão numa relação ou se estão para entrar numa relação, sentem-se e tenham essa conversa com a pessoa com que vocês estão ou vão estar. Expliquem que vocês são pessoas um pouco inseguras, seja com o vosso corpo, com a vossa cabeça, com certas situações. Expressem os vossos sentimentos e do que vocês sentem. Eu acho que a outra pessoa também vai ter de vos ajudar um bocadinho nisso, de construir uma certa confiança. A minha maior questão com pessoas que não têm assim muito amor próprio e querem muito entrar numa relação, é a possibilidade de ficar emocionalmente dependente dessa pessoa. Isso é uma coisa que nós às vezes achamos que temos controle, mas não temos. Achas que família pode atrapalhar um relacionamento? Sim, sem dúvida eu acho que família pode atrapalhar um relacionamento. E quando eu li esta pergunta, eu ainda pensei, ah mas independentemente se a minha família se mete ou não, a decisão é minha, tipo eu faço aquilo que eu quiser, mas as coisas na verdade não funcionam bem assim. Porque se a vossa família quiser fazer a vossa vida negra porque vocês decidiram namorar com um x ou fulano, eles vão fazer a vossa vida negra. E o pior, não são vocês saberem lidar ou não, porque é a vossa família, se calhar vocês já estão habituados ou aprendem a lidar com a situação. O problema também é a pessoa que está com vocês. É assim, do ponto de vista de uma pessoa que já esteve numa relação onde a família, da pessoa com quem eu estava, não me adorava, não me amava. As coisas podem ficar mesmo, mesmo muito chatas. Eu cheguei a estar a um ponto de nunca mais querer pisar a casa dessa pessoa ou a cidade onde essa pessoa vivia, do tanto que a família dele não gostava de mim. E nem era a questão de não gostar ou não. Nós até nos suportávamos, mas eu sabia que quando não estava lá eu não era bem falada e isso fazia com que eu não me sentisse nada à vontade. Então a resposta é sim, eu acho que a família pode sim atrapalhar um relacionamento. É normal uma mulher se envolver sexualmente quando está de TPM? É normal não é de certeza. Eu acho que isso depende se a mulher está à vontade para ter relações sexuais enquanto está com o período e se a pessoa com quem ela está a ter relações sexuais também se sente à vontade com isso. Eu, por exemplo, cancelem nunca na vida e pá não. Sinto-me boé, não quero dizer que me sinto nojenta, tipo ah eu perigo dentro de gente, não é isso. Tem sempre aquelas dorzinhas, aquele desconforto porque vocês sabem que está a sair sangue. Eu acho que tem muito a ver com uma questão de conforto. Como superar um coração partido e como seguir em frente depois de uma desilusão amorosa? Eu acho que esta foi uma das perguntas mais feitas no meu Instagram para este vídeo. Meninas, está tudo bem em casa? Honestamente, tudo aquilo que eu vou dizer é mega clichê, mas é verdade. Vocês têm de aprender a gostar da vossa companhia e gostar de vocês. Porque neste processo de sair de uma relação, nós vamos chorar imenso e passar imenso mal se estivermos sozinhas. E aqui eu podia dizer, vão sair com as vossas amigas e os vossos amigos, distraiam-se. Isso também é um bom conselho. Saiam com os vossos amigos, saiam com as vossas amigas, distraiam-se um bocadinho desta situação. Mas também não dependam dos vossos amigos para estar contentes e felizes. Porque se vocês fizerem isso, a partir do momento que vocês saem ao pé dos vossos amigos e voltam para casa, vocês voltam a estar na merda. Então a solução também não é depender completamente das saídas com os vossos amigos. Tem tudo a ver com um certo desenvolvimento pessoal e não há nada que ninguém possa dizer para trazer uma cura mágica para um coração partido e o que quer que seja que tenha a ver com acabar uma relação. Vocês têm e vão passar por esse processo sozinhas. Não interessa se vocês têm as vossas amigas porque cá dentro e cá dentro vocês vão passar por esse processo sozinhas. E também não tenham medo de chorar e deixar doer. Porque não é a tentar fingir que está tudo bem, que as coisas vão ficar bem. Ok, eu esqueci-me completamente de uma coisa. Eu já volto. Voltei. Esqueci-me disto aqui. Vamos passar à parte dos lábios. E eu sei que muitas de vocês têm interesse em saber como é que eu faço aquele lip liner e tudo mais. Então antes de eu continuar a responder às perguntas, eu vou só explicar-vos muito rapidamente como é que eu faço isto. Eu não tenho um lip liner, eu não tenho um lapizinho próprio para meter à volta dos lábios porque simplesmente ainda não encontrei o meu par perfeito, o meu lápis para os lábios perfeito. Então aquilo que eu faço é, eu uso uma sombra castanha, vocês conseguem ver que ela já está quase acabada. Uso este pincel aqui para fazer o overline e depois eu uso este pincel aqui só para esfumar um bocadinho as coisas. E no final é só vocês meterem o vosso gosto preferido. Gostava imenso que falasse sobre amizades. Como largar uma amizade tóxica? Há duas maneiras, pelo menos para mim, há duas maneiras de vocês se livrarem de uma amizade tóxica. Mesmo sendo uma pessoa tóxica, vocês já têm certeza que esta pessoa é tóxica e não querem esta pessoa na vossa vida. Tentem perceber se vocês acham que vão conseguir ter uma conversa com essa pessoa. E atenção, vocês não têm de mencionar, ah tu és tóxica e não quero estar mais contigo. Pessoas tóxicas vão sempre fazer uma espécie de escândalo ali alarido. Então, só vocês conhecem essas vossas amizades. Se vocês acham que são capazes de se sentar com essa pessoa e dizer, olha, eu sinto que esta amizade já não me está a trazer nada, não faz muito mais sentido para mim. E eu acho que devíamos ir cada um pelo seu caminho. Pá, se vocês acharem que a pessoa vai compreender e que vocês conseguem fazer isso, então façam isso. Se vocês acharem que a pessoa é extremamente estúpida e vai andar a falar do vosso nome, a falar mal de vocês, a cagar na vossa testa. Podem passar um, dois anos e ela vai literalmente continuar a falar mal de vocês a toda a gente. Sim, malta, estou a trazer os meus personal traumas aqui para o vídeo. Então, aconselho-vos a afastarem-se gradualmente dessa pessoa. Vão só afastando. E quando eu digo isto, tentem não fazer logo uma grande diferença, sabem? Vão continuando a responder, depois vão continuando a responder menos. Depois, de vez em quando, vocês têm a iniciativa de responder um story, mandar uma mensagem aqui e ali, mas vão-se afastando e afastando e afastando. Eventualmente, se a pessoa algum dia vos mandar mensagem, oh my god, porquê é que te afastaste? Vocês simplesmente dizem que aconteceu, é a vida, as pessoas afastam, se crescemos, ficamos mais velhas, encontramos outros amigos. E literalmente não têm-se de se desistificar mais, pelo menos comigo. Isso resultou há uns anos atrás. Eu ainda não tive a minha primeira vez, mas é normal querer ter relações de luz apagada. Onde é que eu meti o outro pincel? Eu não sei onde é que eu ando a meter as minhas coisas, malta. Sim, é normal quereres ter as tuas relações de luz apagada. Sobretudo no início. Honestamente, eu não conheço muita gente do meu grupo de amigos que gostam de ter relações de luz acesa. Eu acho que tem a ver com uma questão de confortabilidade e já não é só ai, eu não me sinto confortável com o meu parceiro para estar a mostrar o meu corpo ou com esta pessoa para estar a mostrar o meu corpo. Pode ter a ver com isso, mas nem sempre tem a ver com isso, sabem? Eu sinto que ter as luzes apagadas torna as coisas um bocadinho mais íntimas. Pá, também não vou dizer que sou tipo pessoa que adora um quarto todo escuro, tudo preto. É sempre bom ter um bocadinho de luz, uma pessoa tem que perceber o que é que está a acontecer. Mas sim, é completamente normal querer ter as luzes apagadas. Já usou algum tipo de substância ilícita? Vocês, ao longo dos anos, vão-me sempre fazendo esta pergunta. No caso, nunca ninguém me perguntou se eu já usei algum tipo de substância ilícita. Normalmente vocês perguntam-me se eu já alguma vez tomei uma ganza. E malto, honestamente, eu acho que vocês, por esta altura, já deviam saber a resposta. Sim, eu já experimentei substâncias ilícitas. E a única coisa que vos posso dizer, malta, para vocês ficarem descansados, é que eu prometo que eu não andei a andar em drogas, ok? Em drogas pesadas. E isso só quer dizer que eu não partilho mais este tipo de coisas, não é porque eu tenho medo de vocês, ou vergonha de vocês, ou tipo, não quero ser essa pessoa na internet. É maioritariamente porque eu trabalho com marcas na internet e às vezes tenho que ter um bocadinho mais cuidado com aquilo que eu digo. Bem, malta, agora vamos passar para o eyeliner. Esta parte é um bocadinho mais complicada, então eu vou fazer fora de câmera. Ok, malta, chegámos finalmente à última pergunta. Ninguém fala do quão assustadora está numa relação saudável depois de estar numa relação tóxica durante tanto tempo. Eu nunca tinha reparado o quão tão pouco se fala disto, até esta menina ter feito, ter dado esta sugestão de tema, aliás. Porque é bastante verdade. E eu já estive numa relação um bocadinho mais tóxica, e depois passei para uma relação saudável, 100% saudável. E eu de facto comecei, e agora que eu começo a ligar os pontos, é óbvio que as coisas fazem um bocadinho mais sentido, porque nós podemos sair dessa relação tóxica, entrar na saudável e ser tudo perfeito e não estarmos super contentes e valorizar imenso esta nova relação. No entanto, nós, querendo ou não, vamos sempre projetar um bocadinho dos nossos traumas passados nesta nova relação. Mesmo que nós não projetemos isso à força toda no nosso parceiro, essas inseguranças e esses traumas continuam aqui. São coisas pelo qual nós passamos e nunca vamos deixar de sentir. Eu sinto que elas simplesmente ao longo do tempo amenizam, mas um trauma é um trauma. Isto pode significar que vocês vão trazer hábitos tóxicos da outra pessoa para a vossa relação, ou seja, meio que vocês é que se tornam a pessoa tóxica desta vez. Ou pode significar que mesmo sabendo que esta pessoa é 100% de confiança e está aqui para vocês, vocês continuam a desconfiar de coisas e continuam-se a sentir estupidamente inseguros mesmo sabendo que é preciso sentirem-se assim. Eu acho que é tudo uma adaptação, porque há muita coisa que nós não conseguimos controlar e é muito difícil nós controlarmos certos sentimentos da nossa parte. Mas mais uma vez, uma coisa muito importante nisto é vocês falarem com o vosso novo parceiro ou parceira sobre os vossos traumas. Eu sempre que ia conhecer alguém, flertar com alguém ou quando percebia que ia se calhar ter uma coisa mais séria com x pessoa, eu fazia sempre questão de deixá-la saber que eu tenho estes pequenos traumas, que esta ou esta x pessoa me deixou. E eu também sempre apreciei que as pessoas fizessem o mesmo e contassem um bocadinho a sua relação passada, não só para eu perceber o que é que lhes aconteceu, mas também o que é que eles podem ter feito, estão a ver? Bem malda, esta foi a última pergunta, chegámos ao fim do vídeo, a única coisa que me falta é meter rímel e passar o meu setting spray. E depois estou pronta para começar o meu dia a sério, tenho algum conteúdo para produzir, também tenho de estar um bocadinho ativa pelo Instagram. Inclusive vou começar um outro vlog hoje e tenho um appointment para as minhas sobrancelhas hoje às 4 da tarde. Ah, sabe tão bem. Este é o resultado final. Na verdade não é nada demais, é aquilo que vocês veem em todos os meus vídeos, no meu Instagram e em todas as minhas redes sociais. Eu gostei imenso de gravar este vídeo, foi super tranquilo, foi super rápido também, porque eu também não demoro muito tempo para fazer a minha maquilhagem. Lamento não ter aquelas coisas todas be-professionals e fazer aquela maquilhagem be-bonita, mesmo que seja simples, com tudo aquilo que é preciso. Mas eu vou aprender e quando eu aprender eu vou voltar e vocês vão durar. Eu quero muito gravar este vídeo outra vez, então eu vou-vos pedir para vocês deixarem as vossas questões ou as vossas sugestões de tema nos comentários. E se vocês tiverem um bocadinho de vergonha, não querem que as pessoas vejam que vocês estão a comentar, não se esqueçam de mandar para o meu Instagram. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui e na descrição. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o like, subscrever se ainda não o fizeram e eu vejo até à próxima.